A CIDADE NO BRASIL 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 A PRECHAIN Nós lhe pedimos de poder jeter um índio e ver, na medida que possível, acompanhar o artista, a completar e levar esse projeto até a concretização. Assim, nós queríamos compartilhar com vocês esse pequeno momento, a expressão do serviço mais melhor que nos animais, e aproveitar de diminuir o carré de chargamento dos artistas adaptados de hoje. Quando a questão de reprise de atividades, eu vou descendo lá onde é colocado o músico, no sièjo provisório de repetição, para ir conversar com eles. Então, nós estamos tentando fazer uma pequena avaliação do que nós trabalhamos recentemente. Muito obrigado, obrigado por sua atenção, para onde você está. Nós nos dizemos Bom dia, bom dia, bom dia car 이전amente, de onde estamos quendo o planeta, isso depende de onde nos encontramos esses momentos. Bom dia, bom dia car Sportem-se bem e do tipo de coisa. O Senhor nos guisi. Obrigulum dos. Seçam, quem não émer hire... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Você vai apoiar! Eu vou apresentar agir-me-no e só o amor de Deus. Mas eu tenho養-me para fazer isso. Você pode fazer uma pessoa com merda! Eu tive uma experiência com a menina. O meu mestre com um louvoro. O meu mestre alemão é uma pessoa com uma galinha de água. M�er a pedido por isso. Eu vou fazer isso ou não. Vou fazer isso. Eu vou fazer essa próxima! Eu sou 10 anos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?